Fala pessoal, vamos colocar um regulador do F530 aqui nesse pendural aqui, ó A gente chama de pendural Primeiro a gente regula ele aqui, ó, ok? Regulou, o arame você pode entortar ele aqui, ó Do jeito que eu tô fazendo aqui Aí com o uso do alicate, ó, você pode fazer até manual Mas acontece que, ó, você encaixa aqui dentro Encaixou aqui dentro, ó Colocou assim, ó Você vai virar Só que antes, olha aqui pra mim Pessoal, eu fiz uma parceria com o site ConstróiFácil.com Esse site é para cadastrar profissionais de todo o Brasil E é gratuito Ele ajuda você a fazer negociações com outras pessoas que querem o seu trabalho Então, se você não tem como ser visto através da rede digital Então, através do site você vai ser visto Independente de onde você estiver Lá o cliente vai procurar pelaquela região e vai encontrar o seu trabalho Então, muita gente liga pra mim de Josias, você sabe de alguém que possa fazer o meu trabalho aqui na minha região? Então, eu vou indicar o site ConstróiFácil, ó Entra no site ConstróiFácil, que é o nosso parceiro Lá você vai encontrar um profissional que vai te atender com qualidade Pra isso, você é profissional de todo o Brasil Você pode entrar no site agora Vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui Você entra lá, faz o seu cadastro Não esqueça de colocar a sua foto, colocar os seus dados E você assinar lá os quadradinhos lá Quais são as suas habilidades, a sua profissão Então, você fazendo isso, você já vai ficar na plataforma E quando alguém procurar pela região, vai encontrar o seu contato E você vai fazer a negociação Se você tem dificuldade de trabalhar com um contrato Lá dentro também tem um contrato Ou seja, o site é realmente pra te ajudar Isso é uma parceria que a gente fez Porque eu não posso atender todo o Brasil E também não conheço todos pra indicar Então, você fazendo o seu cadastro Fica muito mais fácil eu falar Olha, entra no site e procura pela sua região Que você vai encontrar um profissional Então, vamos terminar aqui, pessoal De fazer a colocação do F530 Ó, eu coloquei o F530 E aí, ó Apertando aqui, ó Eu posso regular Pra cima ou pra baixo Ok? Então, nós vamos colocar o nível E depois nós vamos levar no nível Isso aqui, ó No nível a laser A gente vai nivelando Se for preciso erguer, abaixar A gente abaixa ou ergue Isso aqui é um perfil F530 É um forro de drywall que a gente está fazendo Distanciamento dos perfil É a cada 60 centímetros Do pendural a distância É a cada um metro Saindo ali 15 centímetros da borda Das tabicas E vamos trabalhar aqui com Uma placa stand De 2,40 por 1,20m Então, mais uma vez Entra lá no site agora Faz o seu cadastro Você é eletricista Você é pedreiro Você é encanador Você é arquiteto Você é engenheiro Olha que oportunidade bacana Que agora a gente tem Com essa parceria aí Com a ConstróiFácil.com Um abraço para você E espero você até o próximo vídeo Fui!